Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim, perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim, perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolha. Os dias eram assim, perdoem a limpo. E quando cortarem os laços, e quando soltarem os cintos, façam a festa por mim. E quando largarem a mágoa, e quando lavarem a alma, e quando lavarem a água, lavem os olhos por mim. E quando brotarem as flores, e quando crescerem as matas, e quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim. Digam o gosto pra mim. E quando lavarem a façam a falta de água, e quando lavarem a façam a massa, e quando lavarem a café, e quando lavarem a fost nocronizado, e quando lavarem a façam a falta de água, e quando lavarem a alas. Obrigado.